Faça o DASH. O DASH é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem dos seus hábitos de estudo. Hoje você só pode fazer o DASH se você se inscrever no método Como Estudar. O DASH é um diagnóstico elaborado por mim e esse diagnóstico é uma ferramenta extremamente poderosa. Por quê? Porque ele avalia os seus hábitos de estudo. E ao avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo, enquanto você responde 96 questões de múltipla escolha pra mim, ao avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo, o sistema consegue te dar 10 aspectos diferentes do seu desempenho. Então vamos lá. Ao fazer o DASH, eu vou avaliar 12 grupos temáticos. E esses grupos temáticos são grupos estratégicos, grupos táticos e grupos técnicos. Então 11 temas relativos à sua aprendizagem. São eles, por exemplo, não vou lembrar todos de cabeça, porque são 12. Então motivação, local de estudo, estudo em casa, estudo na sala de aula. Então são 12 temas que são avaliados de forma profunda enquanto você responde essas 96 questões. Depois que você responde essas 96 questões, esses 12 temas, você vai ter 10 dimensões da sua vida avaliadas. Eu vou avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo. E ao avaliar a qualidade dos seus hábitos de estudo, eu estou avaliando a sua capacidade de aprender. Enquanto eu avalio a sua capacidade de aprender, a nota que você receber pela qualidade dos seus hábitos de estudos e pela sua capacidade de aprender, é ao mesmo tempo a nota máxima que você consegue tirar nos concursos públicos. Por quê? Se você tem uma qualidade de estudos muito baixa, se a qualidade dos seus hábitos de estudo é nota 3, 3 será a nota que você vai tirar no seu concurso público. Se você tem péssimos hábitos de estudo, você não tem condições de ser aprovado no concurso público, seja lá qual for a dificuldade dele. Tá entendendo? Então, se o DASH fala que a qualidade dos seus hábitos de estudo é 5, 5 é a nota máxima que você vai conseguir tirar no seu concurso público. Então vamos lá, o DASH avalia a qualidade dos seus hábitos de estudo, a sua capacidade de aprender, e ele já indica a nota máxima que você vai tirar no seu concurso público. Tá bom? Bom, o DASH também faz o quê? Ele indica os erros que você comete ao estudar e corrige os erros que você comete ao estudar. O DASH também indica os seus pontos fortes e o DASH também fortalece os seus pontos fortes. O DASH avalia as suas estratégias de estudo e avalia a sua condição de planejador ou de estrategista. O DASH avalia as suas táticas de estudo e, portanto, avalia também a sua condição de organizador dos seus estudos. E o DASH avalia o uso que você faz das técnicas de estudo. Então ele avalia se você é um planejador, um organizador ou um estudador. O que é o estudador? O estudador, para mim, é uma mistura de estudante com lutador. Então tem gente que estuda muito, mas às vezes estuda sem estratégia, às vezes estuda sem tática. Então estuda muito e aprende pouco. Então o DASH é uma ferramenta extremamente poderosa que consegue avaliar 12 dimensões dos seus estudos e te dar uma devolutiva sobre 10 aspectos diferentes da sua aprendizagem.